Bem, muito boa tarde, aqui na Nega Aeropapo SC Notícias, mais uma vez mostrando aí pra vocês a maré alta aqui em Aeropapo. Vocês percebem aí na imagem, né? Vocês veem aí na imagem, e ali do lado dos ranchos dos pescadores, a maré realmente está bastante forte. Ela chega a quase ir na ponte, a onda, né? Nós temos aqui uma ponte logo atrás desses ranchos, e a onda realmente chega lá na ponte, né? Trazendo aí realmente preocupação. Bem que os nossos pescadores, eles se anteciparam, colocaram as embarcações já no mar, né? Então, pra evitar problemas. Mas, olha, vocês veem aqui logo na nossa frente, uma pequena embarcação aqui, ó, um caíco ali, ó, água subindo agora ali. Aquele caíco ali até traz algum risco, né? Se a maré continuar subindo. A maré realmente ela subiu bastante depois do meio-dia, né? Na hora do reponto da maré, a maré realmente subiu bastante. Eu vou mostrar pra vocês aqui também o outro lado da praia aqui, a praia, o lado aqui da avenida. Teoricamente, ela é mais alta, mas hoje também sem faixa de areia. Aqui pela imagem, vocês veem, né? Que a maré também está subindo aqui do lado da avenida. Nós não temos faixa de areia, né? Não tem faixa de areia nenhuma aí. Tem uma galera aí que está aproveitando o dia aí pra surfar, né? Mas a água, eu vou falar pra vocês, hoje a água está gelada. Hoje está gelada realmente. Claro que se a maré subir mais ainda, nós vamos entrar na água também pra trazer as imagens pra vocês. Mas vocês já veem aí que realmente aqui em Garopaba a maré está bastante alta. Ameaçou aí uma ressaca, mas a ressaca, ela não apareceu. Não apareceu aquela ressaca forte, pelo menos, por enquanto. É claro que os ventos, a previsão do vento é que aumente bastante aqui na região, né? Mas aí vamos ficar no aguardo aí, porque se realmente tiver uma ressaca, a gente vai mostrar pra vocês. E voltando aqui, né? Pro lado dos pescadores, lá sim. Olha aí, aquela onda chegando nos ranchos ali, olha só. Ela simplesmente invade tudo. Eu quero deixar bem clara uma situação. A ressaca em Garopaba, onde uma pessoa até me questionou, isso não é ressaca e tal. A ressaca aqui em Garopaba, a gente já falou em outras situações. Mas a ressaca aqui em Garopaba é assim, ela, a ressaca aqui não é daquela ressaca que bate nos muros aqui da praia e vai pra avenida aqui, por exemplo. O ano passado, nós até tivemos uma onda dessa aí, né? Uma ressaca que durou, foi rápida algumas ondas e elas realmente invadiram aqui a avenida, né? Mas os pescadores hoje ainda estavam falando, né? Vamos cuidar da ressaca aí, colocar as embarcações pro mar. Porque realmente, Garopaba, ela não tem essa questão de as ondas subirem as ruas aqui. Não, é muito raro que isso aconteça. Mas pra Garopaba, né? Todos aqui chamamos essa situação que vocês estão vendo aí de uma quase ressaca. Na realidade, nesse momento, uma maré realmente bastante alta, né? Mas a ressaca não é muito diferente do que a gente está vendo nesse momento aqui em Garopaba, tá? É só pra gente deixar claro, porque aqui, pelo nosso formato aqui da praia, nós temos um morro logo aqui à nossa esquerda. Então, à esquerda aqui do vídeo, né? Então, esse morro aqui protege bastante, né? Então, pra nós aqui, realmente é bem mais tranquilo. Mas lá no cantinho da praia, lá na rampa de acesso, ali pra praça, ali ou pra praia, né? Pra quem vem da praça, ali a maré já está pegando um pouco mais forte. É claro que nós vamos ficar aqui de olho aí. A qualquer momento, a gente traz mais imagens pra vocês. Tá certo? Aqui foi Irani, Garopaba, SC Notícias. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.